Se eu vou fracassar, eu já fracasso uma vez Obrigado aos nossos esforços, os locais seetem com os norte-landeiros que querem encontrar nosso maravilhoso hideol e nos matar em nossas casas Sim, isso é alarmante, mas também é uma oportunidade A busca que deixou o campo em Bussingfeld Marsh, provavelmente defendido É suficiente para nós virar as tópicas em nossos amigos de Rockblood Eu confio que você encontrará o seu campeão em sua cama, mas eu tenho certeza que você vai conseguir o campo de suicídio Quem sabe entra alguém depois Nós vamos descanizar um campeão, um inimigo muito mais superior para os inimigos que nós matamos Não secairão, não secairão? O que uma batalha de morrida? Minha o coração cansado, Lundinfez O que o que começou a começar a fazer, vamos começar Vamos! 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 Opa! 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 Cadê esse Globo Ardeiro? Não sei por que o Madeline vive em ruas. Ele joga na roca mais abaixo. É o jeito que ele joga. Nossa! O bot se jogou lá embaixo. Opa! 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 Opa. Opa! Aí não dá, né? Porque o Bot acabou de se matar, por exemplo. Opa! Opa! Beats incoming! I'm so nervous, dear! You want more dwarves? Keep shooting at me and you'll start one. That roar helm might tempt us me, Blaise. Come here! Keep coming! I'm so nervous. I'm so nervous. I'm so nervous. The chaos is coming! Come here! Kill the Great Blacks. Before he killed us. No realm of your lord. No more plague remuner. It's difficult. Not enough to be like a bot. I'm gonna be a champion. O campeão não dá. Não dá para jogar sozinho no campeão, boa tia não desceu. Não dá. Se não der agora, eu vou dormir. Onde está essa ponte no Dota War? Não sei. Todas essas missões aqui se passam em Helmgard, aparentemente, então é aquela província de Reikland do Império. Os campeões não podem ser um pouco desculpados. Essa é uma oportunidade que nós precisamos descer. A fenda nunca será mais vulnerável. As minhas mãos estão cansadas. E os pacos que estão acertados ainda não começaram a acertar. Vamos lá. Admitente, você o atingiu por um erro. Eu estou na missão certa porque agora só tem Skaven? Antes era tudo Norsica. Eu não mudei a missão. É porque eu achei no Campinho, por ser mais difícil, eles colocam mais Guerreiro no Norsica, né? Para ficar mais difícil, porque o Skaven quase não dá dano. Sim, Dorgar, sou eu mesmo. Eu não pensei que poderíamos estar mais feliz para isso ser realizado. Eu seria o maior, mas... Sim. E não só que o Skaven é o campeão do Helmgard. O que é o campeão do Helmgard é o campeão do Helmgard. É também o processo que o Skaven é o campeão do Helmgard. É o campeão do Helmgard. É o campeão do Helmgard. É o campeão do Helmgard, então o Skaven é muito fácil de matar agora. É o campeão do Helmgard é o campeão do Helmgard. O que você está fazendo? A gente está em um estado de tristeza. A gente está em um lugar de verdade. Incoming, cara! Não dê um. Ele está em um lugar. Ele está em um lugar. Caraca! O Northcane de escudo é muito mais resistente, não tem nem comparação. E os bots aqui sabem usar até o projete deles direito. Mata lá então, meu querido. Aí é uma função da hit kill dos caras, velho. O Monge da Praga é chato, ele dá muito dano. Nós somos poucos, eles são... Eu pego o risco, querido. Alguém se derrubou um golpe para nós. Pensando sobre os seus caras, é ok? Se eu não me derrubar, eu posso nos perder. Mas o que é os mortos que eu tenho feito? Estou muito satisfatório. Eu acho que vai vir aqui de trás, só acho. Vamos! 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 O que é isso, Bruno? O que é isso? O que é isso? Pronto. Pagodinho, bardinho. Pega o item aí, bote, caralho. Pega o item aí, bote, caralho. Pega o item aí, bote, caralho. Pega o item aí. Pega o item. Pega vários... Pega o item. Pega o item. Justiça um pouco,ально. Um monte de raizzy. Eu acho que não vou sair de lá. Olha só! Vá! Recoce! O que? Isso! Eu não posso sair de lá. Vá! Nossa senhora é inteira. O que é isso? Para de cuspir, nojento! É aqui mesmo? O que é isso? Não pode sair O que é isso? 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 Não tem essa frescura não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não you, não. Não, não. O Senhor não vai se desligar. Glomadieres, os mortos. Ele está procurando. Os poderes são atacados! Veja minha vontade! O que é isso, não mora a manhã? O que é isso? Oh! Ah! Não conseguem dar oito para ele. Ah! Eu vou fazer o jogo. Vamos arrumar os campeões. Eu vou... Trabalho! Atenção! Atenção! Você não pode conseguir Jetson! Eu não posso! Vem juntos! Trabalhe os buggers para a nossa casa! Buggers! Achei que ia sair de trás na boss fight. Lembra o seu treinamento, irmãos? Não! Vamos! 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 Isso é bom! Aqui é bom fight, com certeza Eu vou pegar isso, tudo bem Agora sim Cadê ele? Beleza, se vir eu vou te jogar, tá errado Virgínio do caos Eu vou te chamar ajuda Você não dá para bloquear Eu vou te chamar ajuda Eu vou te chamar ajuda Não sabia Só mentindo Só mentindo Só mentindo Cuidado Não, eu posso te chamarga Não, eu vou te chamar Não, eu vou te chamar Não, eu vou te chamar Vem aqui, hein Vem aqui, hein Vem aqui não Não é esse aí não. Defrando todos vocês sozinhos, aí ele chama ajuda. É isso, vamos ver se não tem... É, precisa chegar perto do cara aí. É isso aí. É bem fácil. É bem fácil. Uma excursão satisfatória. Um campeão morto. O que é isso? Não é para a câmera da missão? Me levanta logo na moral. Ai que saco cara. Vamos para cá então. O porto é aqui. Eu posso fazer isso também. Eu achei que era o caminho ali, mano. Eu jurava que era o caminho ali. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.